Turquia pera do 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas榮-Gange Eu me lembro. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O 2 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro. Eu estou desculpada. Desculpada? Sim, sim, sim. A gente pode ter sido desculpada. Mas você é desculpada. Como é que você faz com a relação? Desculpada. Você não pode ficar com você. Você não pode ficar com você. Você não pode ficar com você. aí o o Você pediu você, não? Por que você? Só a caminho por mim, você não se deso. Teixe-se. Você, como que faz? Estou dentro desse lado. Fale com isso. Fale com isso. Fale com isso. E me disse que a minha mãe não lhe então. Por que enquanto ela só fez isso? Ela mesmo fez isso. With a minha mãe não flavour, a minha mãe não deu. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Não vou? Não vou. Você está vendo? Como é isso? Como é isso? Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Isso é tudo. O que é isso? Eu tenho que irá ver o que você está fazendo. Você sabe que? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou muito feliz. Sim, 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 sim. Olha, você não tem o misto? Sim, misto, sim. O que é? O que é? Sim, sim. O que é? O que é? O que é? Sim, sim. Olha, você está fazendo isso, irmão? Sim, eu falo. Eu estou fazendo isso, você está fazendo isso. Sim, 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 você está fazendo isso, você está fazendo isso. Obrigada. Tchau. 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 Música 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 Como é que você falou de quem? Você ficou comendo por você? Ele vai para quem? Não! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O que é? Meu nome é Sophiq Rahman Nós vamos fazer o nome de Sophiq Rahman Sim, senhor. O que é isso? Vamos falar. Eu sou. O que eu faço? O que eu faço? Sim, senhor. O que você está com isso? O que eu faço? Sim, senhor, eu tenho... É isso? É o que você está vendo? Eu tenho que te acompanhar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.